Mas afinal, qual é o seu balanço a respeito deste momento que a humanidade está passando? Vem comigo neste vídeo para a gente poder falar mais um pouquinho sobre este assunto que é muito importante. Mas antes eu preciso da sua ajuda para a gente poder ampliar esse debate com mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Eu não sei se você já parou para perceber que agora nós estamos vivendo num momento em que acaba se impondo situações e nós estamos adequando as nossas rotinas a estas imposições, sejam conscientes ou inconscientes. Nós temos que limitar a nossa forma de trabalhar e compartilhar com o ambiente da nossa residência. Compartilhar aquele espaço que nós utilizávamos para uma outra finalidade, que muitas vezes era o descansar, era o compartilhar alguns momentos com algumas pessoas e familiares e começamos a habitar este mesmo local com outras finalidades. E a grande questão que vem aí é o seguinte, será que nós estamos utilizando de forma adequada estes espaços? Será que nós estamos sim transformando o nosso ambiente de trabalho? Ou será que nós estamos dando aquele jeitinho de ajustar as coisas? Aquelas coisas que ficam meio remendadas, que não ficam, de certa forma, direcionadas, não ficam organizadas. Será que nós não teríamos que ter um espaço privativo para o trabalho? Será que nós não teríamos que isolar para que não afetasse também esta questão do trabalho e a relação na família? Pois isso acontece de fato. Milhares de pessoas não têm nem a condição, por exemplo, de ter um local separado para, por exemplo, gravar um vídeo como eu estou gravando agora. Tem que fazer isso no mesmo ambiente da sua casa. Ou, às vezes, isolar uma área como eu fiz agora. Isolando uma área, mas as pessoas estão restritas a outro espaço. Elas não podem agora estar comigo neste momento, porque eu estou utilizando para fazer algo que está ligado ao meu trabalho. Você já parou para pensar sobre quais são os efeitos dessa situação? Será que lá do outro lado da porta não tem alguém que está incomodado porque eu estou aqui utilizando esse espaço? Será que eu não precisaria, primeiro, era conversar de forma para alinhar e ter um entendimento do quando e quanto eu posso utilizar esse espaço? Ou eu estou determinando como sendo esse espaço o espaço meu e ponto final? Será que nós não estamos adotando esse tipo de comportamento no dia a dia? Eu estou fazendo vários questionamentos aqui para que nós possamos também refletir sobre isso. Não estou falando como um conhecedor das respostas, mas sim indagações que eu estou fazendo para você e também, ao mesmo tempo, refletindo sobre os meus comportamentos. Pois nós sabemos que o comportamento acaba gerando sentimentos nas outras pessoas. E é isso que a gente precisa também cuidar. Quais são os bons sentimentos que eu estou causando nas pessoas que estão próximas a mim? Será que eu estou tratando as pessoas da forma adequada? E aí eu pego um exemplo da minha sócia que ela diz o seguinte, não basta a gente querer tratar a pessoa da forma como nós gostaríamos de ser tratados, e sim tratar a pessoa da forma como ela gostaria de ser tratado. Esta é uma grande questão que muitas vezes a gente se engana. A gente tenta tratar as pessoas da forma como nós gostaríamos de ser tratado. Será que é isso mesmo que essa pessoa tem esse interesse? Será que é isto que essa pessoa quer? Então fica aí esse questionamento, fica esta dúvida, para que nós possamos evoluir a partir deste ponto de vista. Agora comenta aqui o que você achou de tudo isso que eu falei. Será que este conteúdo fez alguma diferença para você? Ele foi útil para você? Se ele foi útil, deixe um comentário aqui embaixo. Foi útil. E se você acha que ele pode ser útil para mais pessoas, aproveita para compartilhar com todo mundo que você conhece, aqueles seus amigos e familiares que você tem, lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar essa informação como forma de promover um bom e saudável debate, ao levar informações de utilidade pública. Não esqueça de dar um gostei nesse vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós publicarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos e te aguardo num próximo vídeo.